A Xiaomi já virou febre no Brasil e eu vou fazer nesse vídeo aí um top 5 dos melhores celulares da Xiaomi na minha opinião tá de cada categoria do mais barato ao mais caro eu elegi alguma alguns smartphones né e é óbvio que alguns ficaram de fora porque é um por categoria então infelizmente eu não vou colocar todos aqui mas esses são 5 melhores na minha opinião para cada tipo de bolso tá então se você gosta desse tipo de conteúdo se inscreve no canal ativa o sininho se você quiser dar uma importada pela Gribest comprar pela Gribest é links na descrição tá lembrando que você me ajuda se você comprar pela Gribest mas você pode comprar também em qualquer site que tiver mais barato direto no Brasil porque a Gribest é importação tá é um site seguro se você quiser importar mas se você quiser comprar no Brasil eu aconselho você a comprar em uma loja que já tem o estoque talvez mercado livre ver lojas com boas reputações mas eu vou deixar os links da Gribest aí vai que alguém compra e me ajude né então vamos lá começando aqui galera antes disso se inscreve no canal ativa o sininho eu sempre esqueço de pedir mas é importante para manter o canal vivo primeiro detalhe a gente vai começar aqui para quem tá sem grana cara sabe eu às vezes pensei em ter um celular reserva ou se eu for roubado por exemplo perdi o celular o que que eu vou fazer vou comprar o celular barato dá um tempo aí para recuperar o dinheiro e aí conseguir comprar um celular melhor então esse aqui é o Xiaomi Redmi Go ele é um celular simplesinho mas ele custa apenas R$290 o frete para o Brasil é R$86 na Gribest é um pouco caro né o frete na Gribest mas você pode dar uma olhada aí se encontra um frete melhor mas mesmo assim ele sairia por R$390 mais ou menos aí vem uma taxa de R$150 R$200 é um celular aí na faixa dos R$500 você pode dizer pô mas só tem 1GB de memória RAM então é o detalhe galera ele faz parte de uma categoria que se chama celulares Go que são celulares com Android Go que nada mais é celulares otimizados para conseguir rodar aí em aparelhos com 1GB de memória RAM então ele ocupa pouco espaço os aplicativos são otimizados ele tem algumas funções reduzidas mas ele é perfeito para aquelas pessoas mais de idade que não manjam muito de tecnologia e não querem gastar muito num celular é perfeito para quem precisa de um celular bom e de certa forma até moderno para ir para a faculdade e não levar o principal então celular reserva perfeito tá não vai rodar games assim games pesados e tudo mais mas games leves vai rodar e você vai fazer tudo é Instagram Facebook Twitter é YouTube os aplicativos os apps funcionam muito bem ele tem a versão Go né que é a versão otimizada dos apps e com 1GB de memória RAM ele vai render muito claro que ele não vai rodar um Uber você não vai conseguir trabalhar num Uber com ele mas ele é perfeito para aquele pessoal atual mais tranquilo que quer um celular mais em conta então esse é o primeiro vai estar na descrição aí se você quiser dar uma olhada nele na Gribest tá e compre onde você achar o preço melhor vamos lá galera segundo que eu escolhi aqui também é para a galera que quer economizar mas ele é um pouco mais completo ele é para aquela pessoa que exige ter uma câmera boa aquela pessoa que exige ter um pouquinho mais de desempenho ele ainda não vai ser um celular para fazer qualquer coisa tá eu acho que ele rodaria um Uber com muita dificuldade eu não tenho essa informação mas acredito que não é o ideal para um Uber para alguma coisa assim pode até quebrar um galho talvez se você usar só Uber ou só o 99 Pop mas para uso comum assim quem gosta de tirar foto Facebook Instagram essas paradas assim cara ele é bom ele tem uma câmera bem decente para o preço tá 413 reais mais 100 do frete então dá 500 reais com a taxa ele vai chegar aí num valor mais alto mas no Brasil você encontra ele pelos 600 550 reais é um celular para se pensar ele tem 2 GB de memória RAM 16 GB de memória interna uma câmera boa de 3 megapixels e o principal é que ele tem muitas avaliações positivas na Gribest então 460 pessoas deram uma nota de 4.77 estrelas para ele tá ele é um celular não tão bonito mas ele é bem funcional então para o pessoal que não manja muito que quer um celular barato e bom esse celular da Xiaomi ou Redmi 6A é bem interessante e vale a pena tá vai ter o link na descrição dá uma olhada mas compra onde está mais barato eu nem indico que você compra esse celular na Gribest porque ele tá muito caro na Gribest tá mais barato comprar direto no Brasil ou comprar em outra loja mas os outros celulares se você quiser dar uma olhada aí por exemplo esse aqui o Xiaomi A2 que é o terceiro celular que eu escolhi ele tá numa faixa de preço assim que hoje ele não tá valendo tanto a pena tá mas talvez amanhã esteja é porque ele não tá valendo mais a pena porque o Redmi Note 7 tá no mesmo preço que ele tá tendo promoção na Gribest mas na faixa de preço o preço dele ele é o melhor tá ele tem um processador muito forte galera que é o assim não é o mais forte do mercado mas ele tem esse processador que é o 660 o Snapdragon cara ele é muito rápido ele é um celular rápido mesmo você sente assim se você pegar e mexer nele ele é rápido demais tá e ele vem com uma câmera frontal tá e duas câmeras traseiras e as câmeras são de extrema qualidade alta qualidade a galera fala muito bem a vantagem é que ele vem com 4GB de memória RAM e 64GB de memória interna então no Brasil ele sai na média dos 900 mil reais na Gribest ele vai sair um pouquinho mais caro talvez não sei depende onde você vai comprar tá no Brasil tem que ver o preço aí é mil mil e cem reais depende da época que você compra na Gribest mas esse celular aqui ele tem uma vantagem muito grande galera você pode ver pela nota 4.8 de mil e onze usuários é uma nota bem alta e a vantagem dele é esse combo 4GB de memória RAM 64GB de memória interna as câmeras de 20 megapixels na frente e atrás tá e o detalhe especial é o processador então esse combo memória RAM câmera memória interna e processador duas câmeras boas uma na frente e outra atrás de 20 megapixels então esse combo é um combo muito bom para um celular nessa faixa de preço é um celular para você ficar muitos anos com ele cara sem lotar a memória sem travar nem nada é um celular muito bom muito competitivo no Brasil nessa faixa de preço você não encontra nada de marcas brasileiras marcas até de outros lugares que vendem no Brasil por esse preço não tem é um combo muito interessante tá então o link tá na descrição dá uma olhada lá mas compra onde estiver mais barato eu só faço o link né o jabá porque vai que alguém compra e aí me ajuda né então se tiver interesse mesmo vai comprar já vai comprar na Gribest usa meu link aí que me ajuda mas se não comprar não tem problema nenhum esse vídeo é sobre os celulares da Xiaomi e não um vídeo pedindo para você comprar na Gribest vamos lá esse celular aqui ele tá valendo muito a pena no momento porque ele tá mais barato que o A2 e na minha opinião ele é um pouquinho superior do que A2 porque que ele é um pouquinho superior galera porque ele tem uma câmera de 48 megapixels tá ele tem 3 GB de memória RAM aí você vai usar mas perde 1 GB de memória RAM pra mim não é problema mas depende de cada usuário eu não me importo muito com isso tá eu acho que ganhar mais qualidade na câmera é interessante tá mas é bem competitivo cara esses são celulares que tem o mesmo processador ele tem um pouco menos de memória interna um pouco mais de bateria então é assim ele é um pouquinho melhor na bateria um pouquinho pior na memória RAM um pouquinho melhor na câmera um pouquinho pior na memória interna então mas mesmo assim são dois celulares de alto nível são dois celulares incríveis que vão ter um desempenho excelente então vai mais vai no que te agradar mais mas na mesma faixa de preço eu levaria o regime notch 7 mas é minha opinião o A2 é incrível em questão de tamanho assim de memória interna 64 GB se você usa muita coisa no celular é melhor cara se você por exemplo para quem trabalha com aplicativos de dirigir com Uber e tal é melhor ter 4 GB de memória RAM então depende muito do seu uso para quem posta mais em rede social é melhor ter 48 MP de foto né de câmera pra quem precisa de mais tempo fora da bateria fora da tomada é melhor ter um pouquinho mais de bateria então esse celular seria um pouquinho melhor então vê o que pesa melhor pra você o que é melhor pra você mas é na minha opinião e nesse e agora galera esse aqui pra mim é o campeão tá melhor celular custo benefício um dos melhores do mundo na minha opinião o melhor do mundo porque tem aí o que tem aí o eu sei que você vai falar tem o me oito né o me oito light assim o me oito light ele não tem um processador tão bom assim e ele tá no mais caro que o a2 e muito mais caro que o regime notch 7 então ele tá numa faixa de preço fora do comum e o me oito ele não ele tem um processador tão bom quanto esse aqui galera e eu não vejo nenhum diferencial que faça ele valer 300 400 reais a mais que o Pocophone cara o Pocophone é um celular perfeito cara é um celular pra você ficar muito tempo com ele são 6 GB de memória RAM 128 GB de memória interna 20 MP de câmera e é uma câmera de extrema alta incrível qualidade tá o preço aqui tá absurdo o frete na Gribest então eu não recomendo que você compre mas se você vai comprar na Gribest mesmo dizendo pra você não comprar o link tá na descrição porém compra no Brasil vê alguma loja que vende aí já tenta chegar perto desses 1400 1500 aí acho que você consegue cara é melhor do que importar tá mas nós temos aí ó 4000 mil miliamperes hora de bateria é uma bateria que vai durar muito tempo e é o melhor é um dos melhores processadores do mercado não sei se é o melhor atualmente mas é muito top cara muito celular da da ONI Plus usa esse processador eu acho que não tem nada superior a isso não tenho certeza mas é o Snapdragon 845 octa-core cara é um processador muito potente ele vai rodar todos os joguinhos ali com tudo no alto e tal ele vai ter uma qualidade incrível tá 6 GB de memória RAM 6 GB de memória RAM não tem nem o que falar cara tu nunca mais precisa fechar um app na tua vida a câmera é excelente a tela é Full HD como os outros também né com o A2 o 7 Note e o Pocophone aí são todos Full HD ele tem entrada para SD Card então é um celular incrível é o melhor custo-benefício do mercado atualmente quer dar uma olhada nele quer ver as configurações aqui a galera falando bem e falando mal dá uma olhada ali clica na descrição dá uma olhada no site ver como é que é o celular tá os pessoal aqui faz bastante review falando bem ou mal do produto mas nesse celular aqui é difícil falar mal porque ele é muito bom então galera esse foi o top 5 celulares Xiaomi pode aí deixar o seu comentário eu sei que você pode não ter gostado de não ver o Mi 8 Lite aí nem o Mi 8 mas na minha opinião o Pocophone é superior e o Mi 8 Lite não tá com custo-benefício tão legal então esse é o top 5 que eu fiz eu não deixaria outro celular de fora para colocar o Mi 8 Lite ou o Mi 8 mas na minha opinião você pode discordar tem todo direito tomo junto se inscreve no canal ativa o sininho é importante ativar o sininho muito obrigado galera valeu e fui E aí